E aí galera, quem é muito bem? Beleza, aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês o que vocês viram no título Sorteio do God of War, exatamente, vocês não estão lendo errado Eu vou fazer um sorteio do God of War junto com a Loja Hills Games Pra quem não conhece, a Loja Hills Games é a parceraça aqui do canal, a patrocinadora aqui do canal E junto com eles, eles resolveram entrar em contato comigo pra que a gente pudesse fazer um sorteio e dar um jogo pra vocês E eu decidi pegar o God of War, já que é um jogo que tem muita gente querendo jogar Poucas pessoas estão tendo acesso devido a problemas com valores altos na PSN Apesar do jogo estar bem barato na Loja Hills Games, você pode passar lá, tem muitos jogos baratos Mas sempre a galera não tem o dinheiro pra poder comprar esse jogaço Então, resolvi fazer esse sorteio do God of War junto com a Loja e temos algumas regras Primeiro, o sorteio vai ser feito pelo Instagram Então, tem um link aqui pro meu Instagram na descrição, é o primeiro link aqui embaixo Você clica lá e vai ter uma foto do God of War, que é essa foto aí, essa postagem que vocês estão vendo Nessa postagem vão ter as regras pra que você possa participar desse sorteio e também o horário Eu vou ler aqui pra vocês, mas vai ter tudo lá direitinho Então dá uma lida pra que você possa ver como é que vai funcionar o sorteio E não fique nada errado, né, pra que quando for realizado o sorteio você acabe não perdendo o jogo, né Então, vamos lá Primeiro, a primeira regra que você vai ter que fazer é curtir a foto publicada Então, a foto do sorteio você vai lá e dá uma curtida A segunda regra é que você vai ter que comentar eu quero e coloca lá dois amigos Você coloca eu quero e marca dois amigos, beleza? Então é só isso que você vai precisar fazer Não temos mais nenhuma outra regra Você não precisa me seguir, você não precisa seguir outras páginas, nada disso É bem simples, curte a foto e comenta eu quero e marca dois amigos É permitido sim que você comente várias vezes No caso você colocou lá eu quero, marcou dois amigos Comenta de novo eu quero e marca mais outros dois amigos, tá? Só que sempre que você comentar mais uma vez Você tem que marcar mais dois amigos, tá? Então você pode sim comentar mais duas vezes, três, quatro, cinco vezes pra aumentar a chance de ganhar Mas sempre que você comentar você tem que marcar dois amigos, ok? Então essas são as regras aí pra que vocês possam participar do sorteio Lembrando que não pode ser página de celebridade, nem empresa, nem fã-clube, nem perfil fake, tá? Será verificado isso quando o sorteio for realizado pra ver se as pessoas são fakes Pra ver se são perfis de celebridades, empresas e fã-clubs, tá? O sorteio vai ser realizado lá pelo Instagram, como eu disse pra vocês E o resultado vai ser publicado no dia 24 do 5 de 2018 Às 8 horas da noite, horário de Brasília Então, nessa quinta-feira, dia 24 às 8 horas, horário de Brasília Dia 24 do 5 de 2018 O resultado será publicado lá mesmo no Instagram Através do Stories, ok? Então, cara, se você quiser saber o resultado Já dá uma seguida lá porque vai ficar mais fácil pra que você possa saber se você ganhou ou não, tá? Então, não é regra você me seguir pra participar do sorteio Mas fica mais fácil você me seguir pra você ver meus stories Quando eu publicar o resultado do sorteio às 8 horas, horário de Brasília, tá? Tem algumas observações que eu coloquei lá também nessa publicação Então dá uma olhada lá pra que você fique 100% das regras do sorteio, tá? Tem algumas observações lá que eu coloquei Como, por exemplo, liberar o perfil que tá bloqueado, né? Pra que eu possa ver se o perfil é fake ou não Ou seja, você tem que desbloquear o seu perfil Caso ele seja bloqueado no dia do sorteio Tem todas essas observações lá Então vai lá e dá uma lida completa Pra que você fique 100% atento a esse sorteio, tá? Lembrando que o jogo é digital É pela loja Hills Games Não vai ser mídia física Então, assim que você receber o resultado, né? Vamos dizer que você ganhou Você fica atento aí ao seu direct do Instagram Que eu vou falar com você por lá Eu vou pegar aí os seus contatos, né? O seu e-mail, essas coisas Pra que depois a loja Hills Games possa te enviar o game E você possa baixar no seu PlayStation 4 Aí você faz o que quiser Você baixa, você vende, sei lá Você faz o que você quiser O jogo vai ser seu, beleza? Então é isso, gente Esse é o sorteio do God of War Boa sorte a todos Uma outra coisa aí pra você Que vai participar do sorteio também É que a loja Hills Games tá com 20% de desconto Em todos os games da loja, ok? Você entra lá na loja hillsgames.com.br Tem um link aqui na descrição Todos os jogos estão com 20% de desconto, ok? Tem jogos, inclusive, que eles me falaram Que eles tão pagando pra vender, mano Então vai lá na loja Aproveita esse super desconto Ele vai durar aí mais 6 dias e 10 horas Segundo o próprio site Então vai lá e aproveita Todos os jogos da loja estão com 20% de desconto, cara Deu a louca aí no pessoal da loja Então aproveita, tá? É isso Comenta aqui mais se você vai participar do sorteio ou não, tá? Lembrando que o sorteio não é aqui no YouTube É lá no Instagram Então o primeiro link aqui na descrição É o meu perfil do Instagram Vai lá, procura a foto que tem o Kratos e o Atreus Comenta na foto Eu quero e marca dois amigos, tá? Dá uma lida em todas as regras Tudo direitinho Pra que você fique 100% com o sorteio E aí no dia 24 de 5 às 8 horas Horário de Brasília O sorteio será realizado E é isso Boa sorte a todos Vou ficando por aqui Fica ligado que ainda hoje deve ter mais vídeo no canal Um abraço Fiquem com Deus E fui